TV Euclides, oferecimento, Posto Santa Bárbara, Órticas Caron, Prefeitura de Euclides da Cunha, nossa gente é nosso maior orgulho. Frigorífico Rei da Carne, Restaurante Euclidesse, Loja Nova Matriz, Mercadinho Santo Antônio e Mega Eventos. Olá, boa noite. O São João de Euclides da Cunha, o melhor São João do Sertão, também contou com a participação do forrozeiro Adelmário Coelho. Adelmário, que eu conheço desde o início da sua carreira musical, é considerado um dos melhores forrozeiros deste país. Mais de 35 mil pessoas participaram do seu show, dançando muito forró. Adelmário Coelho faz parte do time de Alcimar Monteiro. Ele é um dos defensores da cultura nordestina. Ele acha que os culpados da entrada dos artistas do sudoeste do país nas festas juninas são os gestores municipais, são os prefeitos do nordeste brasileiro. Nós também concordamos com esse pensamento de Adelmário Coelho. Achamos que os prefeitos têm que se conscientizar que a cultura nordestina, que a nossa identidade tem que ser mantida. Se quiserem contratar um sertanejo ou qualquer outro tipo de modalidade musical, que se contrata em outro mês. Mas que o mês de junho tem que se preservar a nossa cultura, a nossa identidade. Assista agora uma entrevista que eu fiz com Adelmário Coelho e, em seguida, parte do seu show. Adelmário Coelho, mais uma vez, você retorna ao Clísio da Cunha. Boa noite. Boa noite e com muita alegria, cara. Voltar a essa cidade que, tradicionalmente, prestigia a nossa cultura popular nordestina, prestigia o nosso forró. É, numa noite, assim, tão especial. Fico feliz por mais um ano ter sido convidado a participar dessa grande festa. Eu estava conversando, ainda, esses dias, com Alcimar Monteiro, que esteve aqui. Ele me falou que você também abraça uma grande causa do nordeste brasileiro. Sobre o São João, a manutenção do São João. Claro, Alcimar Monteiro é uma grande liderança da nossa cultura. Flávio José, Jorge Altinho, Santana, Tajim. Tem muita gente aí, evidentemente, comprometida com a verdadeira causa do forró. E eu me sinto muito feliz em participar desse time e levar com muita seriedade, Antenor, a nossa música de qualidade, dar continuidade ao projeto Gonzagueano, do nosso querido Luiz Gonzaga, do Jackson Nupandeiro, do trio nordestino, de Marinês, do Miguinhos. Então, estamos aqui, nesse caminho, seguindo, evidentemente, essa estrada tão bonita que esses caras já percorreram, né? É nossa responsabilidade, evidentemente, plantar aqui e deixar a música de qualidade. Tem sido essa a nossa luta e desses amigos que eu falei e muitos e muitos outros forrozeiros e forrozeiras comprometidas com a nossa cultura. Você faz parte dessas raízes. Como ele citou comigo, nós conversamos bastante. Sobre o chachado, a dança do coco, o reisado, a quadrilha. Isso não pode acabar, porque o sudoeste quer entrar. O sudoeste deve entrar na época, nós temos aí 12 meses. Mês de junho é meio do forró. O que você tem a dizer sobre isso? Na verdade, eu não acho que é o sudoeste que quer entrar. Os gestores daqui é que tem a responsabilidade e está faltando sensibilidade no trato com a nossa cultura. Nós temos bons exemplos aqui, inclusive na minha Bahia, Cruz das Almas, Senhor do Bom Fim, Amargosa, Santo Antônio de Jesus e outras cidades. Os gestores têm um compromisso com a cultura e não só com a cultura, mas com as gerações. Evidentemente, quem é que vai invadir o Rio Grande do Sul? Porque lá tem uma cultura enraizada, cristalina, como é a nossa aqui, a nordestina. O bastante é quem está na gerência pública, evidentemente, precisa ter esse cuidado, para que, evidentemente, as dosimetrias não sejam invertidas. Eu não digo que não possa contemplar, cara. Outro gênero musical pode, claro. Agora, o forró na festa junina é o rei. É a música que se harmoniza com a culinária junina. E isso não começou agora. Isso começou bem lá para trás. Muito obrigado. Uma mensagem para os nossos telespectadores da TV Euclides. Muito obrigado, Ademário. Bom, Atenor, você é um cara que me acompanha desde o início da minha carreira. Eu sou muito grato a você pelo carinho. Já fizemos vários eventos juntos. Estou aqui na minha batalha, continuando 24 anos de carreira. E para todos vocês, esse é um amigo que eu tenho muito carinho, porque somos de muitos e muitos anos. E para vocês, minha nação forrozeira aqui de Euclides e todos que estão conectados na TV Euclides, o meu beijo carinhoso, o meu agradecimento por essa força que vocês sempre me dão, viu? Grande beijo e vamos nessa aí, cara. Valeu, cara. Obrigado, Ademão. Obrigado, Ademão. Eu sou o Roteiro, meu irmão. Eu sou o Roteiro, meu irmão. Eu sou o Roteiro, meu irmão. Que abençoe, pois seja o anúncio, Que matou o anúncio do amor. O índio está rodando, Lembrando o que aconteceu. TV Euclides, oferecimento Posto Santa Bárbara, Prefeitura de Euclides da Cunha, Nossa gente é nosso maior orgulho. Frigorífico Rei da Carne, Restaurante Euclidesse, Loja Nova Matriz, Mercadinho Santo Antônio e Mega Eventos. Tchau. 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 Tchau.